Oi galera e no vídeo de hoje vou ensinar como desenhar o Scooby-Doo passo a passo Aqui é o outro material que eu vou utilizar E agora aqui para você começar a desenhar o Scooby-Doo que faz parte do desenho do Scooby-Doo Você vai como você quer fazer o olho dele Começando bem assim né E fazendo essa parte desse jeito aqui Aqui você vai para o outro olho dele aqui né Ficando desse jeito Já deixa o like aí até me inscrever no canal E também ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Começar aqui Aí você vai Faz a sobrancelha dele ficando desse jeito Aí aqui você vai fazer a outra sobrancelha dele aqui E essa parte aqui do rosto dele Aí logo depois Você vai fazer a parte aqui do rosto aqui do Scooby-Doo Você vai né Puxa essa parte aqui de cima aqui da cabeça dele Aí aqui né Depois de fazer tudo isso aqui do Scooby-Doo você vai né Puxa essa parte aqui né do Do Scooby-Doo Do Scooby-Doo Do Scooby-Doo Faça a parte bem aqui né Puxa aqui assim e finaliza o nariz dele ficando o fosso dele aqui né Ficando desse jeito aqui Aqui você vai né Faça a parte aqui da boca do Scooby-Doo Aqui você vai fazer um desenho de Scooby-Doo né A gente vai fazer um desenho de Scooby-Doo né Tem um desenho de Scooby-Doo e Scooby-Doo Do desenho aqui desse desenhar né O próprio Scooby-Doo que é tipo Scooby-Doo só que menor Que também é um cachorro Aí você vai Faça a parte aqui da boca dele Aqui você vai fazer um das orelhas aqui né do Scooby-Doo Logo depois você vai começar a fazer aqui a outra orelha dele aqui né Que vai começar bem assim Você vai trazer a parte aqui até aqui né Faça a parte aqui E depois a parte aqui do rosto dela aqui né Você vai E faz essa aqui ficando Bem assim Aí você vai fazer a parte aqui né Que vai ser da coleira dela aqui também né Faça daqui Você que essa parte aqui já tá aqui né Ficando bem assim Aqui você vai né Faz toda essa parte aqui Essa parte aqui da coleira aqui Deira aqui né Do Scooby-Doo Logo depois Você continua essa parte aqui né Ficando desse jeito Tá aqui Você vai né Colocar essa parte aqui bem assim Se não deixa o like aí também né Deixa o like E se não é inscrito se inscreva no canal Aí você vai Faça a parte aqui né Da coleira dela aqui Ficando desse jeito Aí aqui né Você vai puxar essa parte aqui né Do braço aqui dele Como eu já disse né Desenha aqui o Scooby-Doo Já desenha todos os cinco As principais aí né De Scooby-Doo O Scooby O Salsicha O Freddy A Vama E a Dafne Eu já quis dizer Desenhar aqui o Scooby-Doo Também faz parte do desenho Só que de Scooby-Doo E Scooby-Doo como desenho Aí você vai Faz a parte dela aqui desse jeito Aqui você vai né Apresenta essa parte aqui Do coco dela aqui né Do Scooby-Doo Chega lá até aqui Aí depois você vai Faça outra parte aqui né Começando desse jeito Aí você vai né Aí você vai né Faça essa parte aqui com essa linha aqui no meio Pra depois você vai E faça a parte aqui Essa outra né Do dedo aqui dele E essa outra aqui finalizando aqui Essa outra parte aqui né Do Scooby-Doo Ficando Ficando Desse jeito aqui Tá aqui você vai né E compra essa parte aqui né Do corpo dele Bem assim Faz aqui a outra parte do dedo né Ficando Desse jeito Aqui Agora aqui né Você vai fazer A outra parte do dedo aqui né E por fim Você vai Acabar aqui né Do Scooby-Doo Ficando Desse jeito Aqui Então pronto né E assim termina aqui Desenhar O cachorro Scooby-Doo Ficando Desse jeito Aqui Agora aqui eu vou começar a pintar Ela quem vai começar a pintar Essa parte aqui da coleira dele aqui né É de azul claro E essa parte aqui também da coleira São de azul claro Essa parte aqui E essa parte aqui Agora aqui nessas outras duas Essas partes aqui né Da coleira dele aqui São de amarelo Agora aqui né Essa parte aqui né Da orelha aqui de Scooby-Doo São de beijo Essas duas aqui Agora aqui né Todo Scooby-Doo aqui né O rosto dele aqui Os braços dele aqui As pernas dele aqui Todo Scooby-Doo ali né Aqui São Ele aqui é de marrom né O rojo daqui tudo aqui Descooby-Doo aqui é de marrom E agora aqui por fim né As sobre essas delas aqui Os olhos dela aqui Essas partes aqui né E o focinho do Scooby-Doo aqui São de marrom Quero dizer São de preto aqui Essas partes aqui né Sobre vocês Os olhos dele E o focinho dele aqui São de preto Então pronto né E assim também aqui Desenhar E pintar O Scooby-Doo aqui Desenhar aqui de Scooby-Doo Ficando bem assim No meu Scooby-Doo Bem aqui E esse foi o vídeo de hoje galera Se você gostou dos vídeos Deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueça Ativa o sininho As notificações Para não perder nenhum vídeo do canal E até a próxima Tchau